Música Irmãos e irmãs, Deus se fez um de nós e quis nascer em uma família, santificando assim esta instituição fundamental de todas as sociedades. Na Sagrada Família encontramos o mais perfeito exemplo de família e nela a família cristã pode descobrir tudo aquilo que deve fazer para seguir respondendo ao plano salvífico de Deus para a humanidade. Com alegria, iniciemos esta celebração cantando. Música Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Maria, Mãe Santa e esposa exemplar José faz zeloso voltado ao seu lar Jesus, Filho amado em missão de salvar Caminhos distintos num só caminhar Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Olhando a Sagrada Família Jesus, Maria e José Saibamos fazer a partilha dos gestos de amor e de fé Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, que alegria estarmos aqui Celebrando a Sagrada Família Mas sem dúvida é tempo de Natal Então não é que estamos errados Deseja um Feliz Natal para quem está do teu lado Deseje Isto É a alegria do Senhor que nos faz encontrar E eu quero saudar a todos que estão nesse santuário Quem vem sempre, quem nos acompanha diariamente Rádio, TV, temos pessoal de Sorriso, Mato Grosso, Cláudia, Mato Grosso e outras cidades Sejam todos bem-vindos Iniciemos esta celebração da Sagrada Família de Nazaré Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça, a paz de Deus nosso Pai Que a graça de Jesus Cristo Com o Espírito Santo Esteja com todos vocês Bendito seja Deus Que nos reuniu no amor de Cristo Deus quis confiar na família Façamos o nosso recolhimento Pedindo perdão Pelas falhas que cometemos contra a família Confessemos os nossos pecados Confesso a Deus Todo-Poderoso E a vós, irmãos e irmãs Que pequei muitas vezes Por pensamentos e palavras Atos e omissões Por minha culpa Minha tão grande culpa E peço a Virgem Maria Aos anjos e santos E a vós, irmãos e irmãs Que rogueis por minha Deus Nosso Senhor Deus Todo-Poderoso Tenha compaixão de nós Perdoe os nossos pecados Nos conduza a vida eterna Amém Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós E veja que maravilha Entre Natal e Ano Novo tem um único domingo E hoje é o último domingo do ano E somos chamados a exaltar E refletir a partir da Sagrada Família Jesus, Maria e José Deus, Deus, a igreja nos coloca no miolo Dessas duas grandes festas A família Deus quis ser família Podemos não ter a melhor família do mundo Mas temos que glorificar a Deus pela nossa Glorificar a Deus por Jesus, Maria e José Um exemplo de família A família que formamos como povo de Deus Cantemos o hino de louvor O glória Glória, 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 aleluia Glória, 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 aleluia Glória, glória, glória Deus nos salvos do céu Paz na terra Todos nós Deus e Pai Nós nos louvamos Glória a Deus Adoramos Bendicemos Glória a Deus Damos glória Nosso nome Glória a Deus Nossos dons Agradecemos Senhor Nosso Jesus Glória a Deus O ingerido do Pai Glória a Deus Vos de Deus O ingerido do sangue Glória a Deus Nossas culpas Perdoa Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Deus nos salvos do céu Paz na terra Todos nós Vos que está junto do Pai Glória a Deus Como o nosso intercessor Só glória a Deus Acolhem nossos pedidos Glória a Deus Aprendei nosso clamor Glória a Deus Logo a mentir Sois o Santo Glória a Deus O Altíssimo Senhor Glória a Deus Com o Espírito divino Glória a Deus E Deus Pai No Esplendor Solte a voz Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Aleluia Glória, glória, glória Deus nos salve o céu Paz na terra Todos nós Oremos Reze Reze pela sua família Reze O clima é de Natal O momento é de oração Para Deus Nada é longe Tudo é perto Despedindo-nos De 2015 2016 Porque o próximo domingo Já é ano novo Pense nas coisas Da tua família Que você gostaria De deixar para trás E graças Que você gostaria De pedir Aqueles que pediram Orações E também Aqueles que nos ajudam Com a obra Evangelizar é preciso Mantendo Canal de TV E de rádio Érica Cássia Coutinho De Pilarzinho Curitiba Maria Lúcia De Lima Estados Unidos O bairro Fazenda Rio Grande Paraná Lucinda Andréia Lima De Piracuara Oh Deus de bondade Que nos destes A Sagrada Família Como exemplo Concedei-nos Imitar em nossos lares As suas virtudes Para que unidos Pelos laços do amor Possamos chegar um dia As alegrias Da vossa casa Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade Do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra A Palavra de Deus Nos apresenta A família de Nazaré Cumprindo as suas Obrigações religiosas E nos oferece Uma nova luz As relações na família Ouçamos Leitura do livro Do Eclesiástico Deus honra o Pai Nos filhos E confirma Sobre eles A autoridade da mãe Quem honra o seu pai Alcança o perdão Dos pecados Evita cometê-los E será ouvido Na oração cotidiana Quem respeita A sua mãe É como alguém Que a junta tesouros Quem honra O seu pai Terá alegria Com seus próprios filhos E No dia em que orar Será atendido Quem respeita O seu pai Terá vida longa E quem obedece Ao pai É o consolo Da sua mãe Meu filho Ampara o teu pai Na velhice E não lhe causes Desgosto Enquanto ele vive Mesmo que ele esteja Perdendo a lucidez Procura ser compreensivo Para com ele Não o humilhes Nenhum dos dias De sua vida A caridade feita A caridade feita A teu pai Não será esquecida Mas servirá Para reparar Os teus pecados E Na justiça Será para tua Edificação Palavra do Senhor Graças a Deus E juntos Nós vamos rezar Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Aí está o segredo Da família Da Sagrada Família De Nazaré Repitamos Felizes Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Felizes Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Felizes Se temes O Senhor E trilhas Seus caminhos Do trabalho De tuas mãos Hás de viver Hás de viver Serás feliz Tudo irá bem Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Será assim Abençoado Todo homem Que teme O Senhor O Senhor Te abençoe O Senhor E te abençoe O Senhor Cada dia De tua vida Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Felizes Felizes Os que temem O Senhor E trilham Seus caminhos Leitura Leitura da carta De São Paulo Aos Colossenses Irmãos Vós sois amados Por Deus Sois os seus santos eleitos Por isso Revesti-vos De sincera misericórdia Bondade Humildade Mansidão E paciência Suportando-vos Uns aos outros E perdoando-vos Mutuamente Se um tiver Queixa contra o outro Como o Senhor Vos perdoou Assim perdoai Vós também Mas Sobretudo Amai-vos Uns aos outros Pois o amor É o vínculo da perfeição Que a paz de Cristo Reine em vossos corações A qual fostes chamados Como membros De um só corpo E sede agradecidos Que a palavra de Cristo Com toda a sua riqueza Habite em vós Ensinai E ademoestai-vos Uns aos outros Com toda a sabedoria Do fundo dos vossos corações Cantai a Deus Salmos Hinos E cânticos Espirituais Em ação de graças Tudo O que fizerdes Em palavras Ou obras Seja feito Em nome do Senhor Jesus Cristo Por meio dele Dai graças a Deus O Pai Esposas Sede solícitas Para com vossos maridos Como convém no Senhor Maridos Amai vossas esposas E não sejais grosseiros Com elas Filhos Obedecei em tudo Aos vossos pais Pois isso É bom E correto No Senhor Pais Não intimidez Os vossos filhos Para que eles Não desanimem Palavra do Senhor Graças a Deus Com alegria Aclamemos o Santo Evangelho Cantando A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós A vossa palavra Senhor É sinal de interesse Por nós É feliz quem escuta A palavra E aguarda No seu coração A vossa Palavra Senhor É sinal de interesse Por nós A vossa Palavra Senhor É sinal de interesse Por nós O Senhor O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Lucas Glória Vossa Senhor Os pais de Jesus Iam todos os anos A Jerusalém Para a festa Da Páscoa Quando ele completou Doze anos Subiram para a festa Conforme O costume Passados Dias da Páscoa Começaram A viagem De volta Mas o menino Jesus Ficou em Jerusalém Sem que seus pais O notassem Pensando Que ele estivesse Na caravana Caminharam O dia inteiro Depois Começaram a procurá-lo Entre os parentes E Conhecidos Não o tendo encontrado Voltaram Para Jerusalém A sua procura Três dias Depois O encontraram No templo Estava sentado No meio dos mestres Escutando E fazendo Perguntas Todos Os que ouvia O menino Ficavam Maravilhados Com a sua inteligência E suas respostas Ao vê-lo Seus pais Ficaram muito Admirados E sua mãe Lhe disse Meu filho Por que agiste Assim conosco Olha que teu pai E eu Estávamos Angustiados A tua procura Jesus respondeu Por que Me procurais Procurar Veis Não sabeis Que deve estar Na casa do meu pai Eles porém Não compreenderam As palavras Que lhes disseram Jesus Desceu então Com os seus pais Para Nazaré E era-lhes Obediente Sua mãe porém Conservava no coração São todas estas coisas E Jesus Crescia Em sabedoria Estatura E graça Diante de Deus E diante dos homens Palavra da salvação Glória a Vos Senhor Que a Palavra de Deus Perdoe os nossos pecados Que Ele nos sentar Ilumina Senhor Ilumina 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 Nossos pais Nossos filhos E filha Ilumina 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 Cada passo Das nossas famílias Queridos filhos Sejam todos Realmente Pessoas orantes Nesse momento Sejamos nós Pessoas a pedir A luz do Espírito Santo Nós estamos Diante de um momento Significativo O Natal Se celebrou Antes de ontem Esta semana A semana A semana da virada E nós Somos chamados A nos debruçar No presépio No presépio Impressionante Que quando os anjos disseram Aos pastores Vão Eu vos anuncio Uma grande alegria Eis que nasceu Para vocês O Cristo Salvador E o sinal Que tereis Encontrareis O menino Deitado Numa manjedoura Nossa prece Minha prece De pai É que os meus filhos Sejam felizes Minha prece De mãe É que meus filhos Vivam em paz Que eles sejam Os seus caminhos Amem e sejam Amados Vivam Iluminados Ilumina 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 Nossos pais Nossos filhos E filhas Ilumina 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 Cada passo Das nossas Família Impressionante Porque se a família For perto do Presépio Vai encontrar Luz A primeira delas Nós encontraremos Um Deus Que escolheu Nascer Da forma Natural Deus Se deu Um pai E uma mãe Aqui na terra E isso valoriza A família E a família É lugar de paz De harmonia Mas não é bem assim Padre Pode não ser Na realidade Mas isso não significa Que não pode Muito obrigado Pelo presente de Natal Que Deus abençoe a senhora E eu Tá bom E não é porque passou o Natal Que eu deixei de esperar Meu presente de Natal Tem gente que não me entregou ainda Vou esperar Vou esperar no janeiro Fevereiro Antes tarde que nunca Vai que o Que o papai noel Engatei Parou em alguma chaminé Por aí né Na verdade O objetivo disso É que nós não paremos Com a obra Evangelizar Muito obrigado Filhos queridos Eu vou Eu vou apenas Poder Pode recortar As leituras A começar A começar pela primeira Nossa prece Uma prece De quem lhe agradece Nossa prece É de filhos Que sentem Orgulho dos pais Na verdade É o momento de pedir Pela família Honrai Os pais Não diz aqui Que o pai tem que ser bonzinho A mãe ser bonzinha Não tem adjetivo Honre o pai Honre a mãe Honrar Não significa Que você tem Que Seguir os exemplos Que é exemplo De pais Que não se deve seguir A exemplo De mãe Que não se deve seguir Mas mesmo Que teu pai Tua mãe Não seja aquela Benevolência Um exemplo Honre E o que é honrar Muito simples Que não lhe falte Nas necessidades Se doente Seja cuidado Se precisar Acudir Impressionante Que não tem adjetivo Olha se seu pai Foi um ótimo pai Cuido dele Até a velhice Se sua mãe Foi uma mãe maravilhosa Cuide dele Não Honre pai e mãe Pronto Aí é bravo Porque Amar Quem nos ama É fácil Honrar Quem vale a pena É fácil O duro E as vezes Você tem que ficar Cuidando de uma pessoa Como eu vejo muito Homem Que depois do casamento Vira biscateiro Vai morar casamante Depois pega um câncer Quem cuida é a primeira É a verdadeira Tô mentindo Vocês ficam escandalizados Mas isso é o que a gente escuta Toda hora Vica por aí Depois quem cuida são os filhos Experiência da senhora Meus sentimentos Porque é uma dor terrível Honrar Depois obedecer a Deus Escutar o que Deus quer Não quer dizer que a família seja perfeita Mas a família pode sempre estar no processo de maturidade Jesus Jesus crescia em sabedoria e graça Diante de Deus e dos homens Nós podemos crescer Até com os nossos próprios erros Meu filho Ampare teu pai na velhice Não cause desgosto enquanto ele vive Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez Mesmo que ele esteja perdendo a lucidez Olha aqui o Alzheimer Olha aqui tantas pessoas que sofrem Não humilhe A caridade que você faz para com teu pai e tua mãe nunca será esquecida Você vai dizer Mais Não tem mais Não tem muito mais Aqui não está pedindo ame Seja amigo do teu pai Você com todo respeito aqui não está dizendo que é muito sentimento Bom é quando o sentimento é de amor É de carinho É uma memória afetiva maravilhosa Mas essa às vezes não é a realidade Às vezes a memória afetiva que se tem é difícil Mas nem por isso o mandamento deixa de ser mandamento Depois vem o evangelho Encontro e desencontro Tem muitas formas de explicar esse evangelho Muito se escreveu Se você pegar Tem livros que fala de Maria Fala muito dessa perda e encontro Eu vou ser muito simples Maria e José perderam o menino Pronto Perderam Para dizer que também eles eram factíveis De equívocos Para dizer que a Sagrada Família Também teve desencontro e reencontro Maria perdeu Maria encontrou Se perdemos a família Vamos atrás para reencontrá-la Se perdemos alguém Vamos atrás Oxalá Quem dera Se encontrássemos no templo Não necessariamente será assim Se o movimento foi de ida Perderam Voltar Aqui Psicologicamente Mas ao mesmo tempo Espiritualmente Às vezes a gente tem que voltar À origem Para reencontrar Repito Porque aqui tem muita sabedoria Às vezes Nós caminhamos em velocidades diferentes Em caminhos diferentes E nos damos conta Que nesse caminhar A gente se desencontrou E não é difícil Você pega um carro Para ir para a praia Um sai a 80 por hora Um sai a 60 No primeiro quilômetro Segundo, terceiro A diferença é mínima Mas com o passar do tempo A diferença aumenta E se continuar Aumentará mais Se o de trás Não acelerar O da frente Não Frear Cada vez A distância maior Será que na família Estão todos No mesmo passo E compasso Às vezes Maria e José Voltaram A Jerusalém Um dia de volta Para reencontrar Eu vou ser bem simples Nessa exigese Houve perda Há perdas Há perdas Maria perdeu Maria encontrou Minha prece De pai É que meus filhos Sejam felizes Quem quer que os filhos Sejam felizes? Levante a mão Minha prece De mãe É que meus filhos Vivam em paz Que eles achem os seus caminhos Amem e sejam amados Sejam iluminados Então peça Ilumina 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 Nossos pais Nossos filhos E filhas Ilumina 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 Cada passo Ilumina Ele por um tempo, ficou muito perto, acaba o assunto e começa a falar mal da vida dos outros, diga que não é verdade, coitado de quem sai antes, coitado de quem não vem, dá uma coceira, família é maravilhoso, mas a gente conhece o defeito dos outros, e os outros conhecem o nosso, família tem que ser com muito respeito, e o vínculo tem que ser o amor, se perder o respeito, perder o amor, o sangue não segura, o DNA não segura, sobrenome não segura, a segunda leitura fala muito claro, quando diz, revestivos de misericórdia, sincera misericórdia, não pode faltar dentro de casa misericórdia, não é pena, misericórdia, eu falho, você falha, então quando eu falhar, me corrija, tenha paciência, e eu farei o mesmo, ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de se colocar num pedestal, ninguém tem o direito de ser egoísta, a ponto de fazer os outros estarem a serviço, seja misericordioso dentro de casa, misericórdia, revestivos de bondade, cuida gente, não deixa ser uma pessoa ruim, pede nesse final, eu diria já final de ano, tem uma música, não combinei com você não filho, este ano quero paz no meu coração, por favor, acha o tom aí, pode ser um zé bemol que dá certo, este ano, quero paz, não, não é isso não, vai lá, este ano, quero paz no meu coração, quem quiser ter um amigo, que me dê a mão, esse ano, quero paz no meu coração, então por amor de Deus, dê um pouquinho de paz para os outros também, é, não faça aos outros, o que não gostaria que os outros, dizesse para você, pronto, se a gente começa com isso, eu não vou fazer isso para a senhora, porque se a senhora fizesse isso comigo, eu ia quebrar seu pescoço, simples, eu não vou ser uma pessoa egoísta, dentro de casa, porque eu não gostaria que o outro fosse, vamos dividir o controle, vamos uma vez, um levantar, tomar, pegar um copo d'água, outra vez o outro, vamos conversar mais, misericórdia, mansidão, paciência, paciência, eu escutei esses dias, eu tinha, e o que tinha se esgotou, que tristeza né, este ano, quero paz no meu coração, quem quiser ter um amigo, que me dê a mão, o tempo passa, e com ele caminhamos todos juntos, sem parar, nossos passos pelo chão, vão ficar, o duro que é verdade, vão ficar nossos passos, por um tempo, e nossas marcas, é a que permanece, olha para Jesus, olha a marca, que a humanidade deixou em Jesus, olha a marca, e qual a marca, que eu vou deixar, na pessoa que convive comigo, às vezes a gente devia se perguntar, um pouquinho mais, Sagrada Família de Nazaré, olha para José, em Março, eu vou fazer o mês de São José, foi uma descoberta recente, que eu fiz, mas isso é outra conversa, mas olha para São José, São José acolheu Nossa Senhora, São José foi um homem, que teve fé, um homem que perguntou pouco, e agiu muito, este ano, quero ser como São José, quero rezar mais, e ter mais fé, talvez, talvez, ter um pouquinho mais de paciência, de repente, você está lá, 80 por hora, faz como Nossa Senhora, volta para Jerusalém, ô meu filho, porquê que você fez isso, ainda levou uma lambada, coitado, vamos meu filho, teu lugar, ainda não é agora, por favor, às vezes pessoas da tua casa, que estão longe, recuar, não é perder a batalha, às vezes, a gente precisa voltar, desacelerar, suportando-vos uns aos outros, do que você tem contra alguém, perdoai, porque você já foi perdoado pelo Senhor, sobre tudo, amai, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, então vamos botar sonho, sonho, sonhar, marcas que já passou, que bom se a gente pudesse dizer isso, feridas que já curou, marcas que ficou, mas é bonito, sonhos que vamos ter, sonha junto, sonhe junto, vocês são quantos anos casados? dá licença, um pouquinho minha fé, que eu sou grandão, ah, vocês vão receber a bênção, ô meu filho, eu não sabia disso não, bem hoje, 18 anos, amanhã eu vou um casal 41 também, tem mais dois de 18, marcas do que se foi, e se vocês estão aqui hoje, é porque vocês sonham juntos, o casal que deixa de sonhar, junto, perde o sentido, vocês tem sonhos? que maravilha, é isso que os mantém unidos, o que me mantém no sacerdócio, é a certeza do que fiz, consciência de onde eu errei, e aonde eu quero chegar, na santidade, no casamento também, marcas do que se foi, parabéns, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amanhecer, se a gente entendesse, eu não sou muito fã do nascer do sol, gosto do pôr do sol, cada um tem um jeito, eu sou muito, eu rendo, muito mais a noite, do que de manhã, vocês entendem psicologicamente, o que significa, eu quando vejo o sol se pôr, a gente tinha que pensar assim, é até, breve, se a gente pudesse entender, que cada pôr do sol, é a possibilidade que eu tenho de refletir, e cada nascer, é a oportunidade de eu acertar, se a gente pudesse entender isso, cada dia, eu gosto muito de contemplar o pôr do sol, mas cada dia, é a oportunidade de eu ser uma pessoa, crescer em sabedoria e graça, diante de Deus, e talvez desenvolver o amor, tem aqui uma palavra, ensinai, admoestai, e vou parar aqui, porque se não vai tarde, família, as vezes a gente vê as coisas erradas, mas é melhor não mexer, com todo respeito, e falo como sacerdote, está errado, omissão, omitir, ser, também é um pecado, as vezes a gente vê, e a gente não quer, por isso o texto diz, admoestai, quer dizer, ensinai, não ensinar com soberba, não ensinar de forma, se achar que você é o melhor, mas é vamos juntos, acorda para isso, eu fico pensando, a gente chegar no céu, não sei, eu vou viajar um pouco, imagina você chegar no céu, encontrar Nossa Senhora na porta, eu adoraria, porque se eu encontrar Nossa Senhora, eu estou com o céu garantido, né, que ela vai dar um jeito, aí, você chega no céu, e você não encontra ninguém da tua família, primeiro eu não sei se vai, alguém sozinho, mas imagina, você não ir em ninguém, você querer o céu só para você, volta a dizer, primeiro eu acho que não vai, porque família é uma missão, mas você imagina se fosse, eternamente, você ficar lembrando, que não tem pertença, mas aqueles que lhe foi confiado, não estão lá, termina o meu milia, eu sei que é uma coxa de retalhos, que assim seja, porque na verdade, eu não queria fazer liçãozinha de moral, problemas familiares, todos nós temos, e todos nós somos chamados, a olhar para as três figuras, e rezar, nós começamos ilumina, ao mesmo tempo, pedindo, na virada do ano, se a gente rezou, tanto presente de Natal, agora a gente, gostaria que a gente rezasse, porque eu acho tão engraçado, tem umas coisas assim, muito psicológicas, todo mundo agora está cansado, está estressado, você pergunta, estou estressado, dia 10 de janeiro, está todo mundo feliz, o que mudou? só porque tomou umas cachaças a mais, eu acho muito engraçado isso, segundo, chega lá, dia 31, 5, 4, 3, 2, 1, feliz ano novo, eu faço assim, feliz ano novo, e a pessoa, feliz ano novo, mas você construiu, esse feliz ano novo? você está disposto, a construir um feliz ano novo? realmente, você está disposto, a dar a outra pessoa, a chance, de fazer um ano melhor? padre, é um ritual, ótimo, mas vamos dar um sentido, a esse ritual, não sou contra, acho que tem que festejar, soltar fogos mesmo, sem se machucar, tem que festejar, meia noite, mas a gente devia estar, no coração desejo, eu realmente vou, vamos juntos, fazer um 2016 melhor, então, nós vamos para a igreja, então, nós vamos conversar mais, então, nós vamos tentar, ser mais paciente, ter mais mansidão, ser mais compreensivo, nós vamos, diminuir o passo, e vamos caminhar juntos, nós vamos, ser mais família, este ano, quero paz, no meu coração, quem quiser, ter um amigo, que me dê a mão, o tempo passa, e com ele caminhamos, todos juntos, sem parar, nossos passos pelo chão, vão ficar, então, em pé, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amarecer, marcas do que se foi, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce, novo em cada amarecer, marcas do que se foi, marcas do que se foi, quem quer um ano melhor, então, reza comigo, Sagrada Família de Nazaré, Sagrada Família de Nazaré, dai-nos a graça, dai-nos a graça, de aprender com nossos erros, de aprender com nossos erros, que não repitamos os mesmos erros, que não cometamos os mesmos erros, que neste final de ano, que neste final de ano, e no começo do ano, e no começo do ano, o centro de nossa família, é Jesus, o centro de nossa família, é Jesus, Ajude-nos, Senhor, a superar as mágoas, as marcas negativas, que o amor seja abundante, que o perdão seja constante, que o perdão seja constante. Dá-nos a graça, Sagrada Família de Nazaré, que no ano de 2016, nós o tomemos por exemplo, nós os tomemos por exemplo, amém. Amém. Marcas do que se forem, sonhos que vamos ter, como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Ó Deus, atendeio que como família e igreja apresentamos em prece. Após cada prece, rezemos. Por intercessão da Sagrada Família, ouvi-nos, Senhor. Por intercessão da Sagrada Família, ouvi-nos, Senhor. Senhor, fazei que a vossa igreja seja sempre mais a família unida que se reúne para ouvir a vossa palavra e vos oferecer o sacrifício que vos agrada e que transforma o mundo. Senhor, nós vos pedimos. Por intercessão da Sagrada Família, ouvi-nos, Senhor. Senhor, dai-nos o dom do amor para que, a exemplo da família de Nazaré, nossas famílias cultivem a fé, a oração e a solidariedade. Nós vos pedimos. Por intercessão da Sagrada Família, ouvi-nos, Senhor. Senhor, fortalecei os pais em sua missão educativa dos filhos. Nós vos pedimos. Por intercessão da Sagrada Família, ouvi-nos, Senhor. Senhor, ajudai as famílias e os casais que passam por dificuldades em seus relacionamentos. Renovai-lhes a capacidade do diálogo e do perdão. Nós vos pedimos. Por intercessão da Sagrada Família, ouvi-nos, Senhor. Ilumina. Ilumina. Eu gostaria de dizer, você pode, daqui para o Ano Novo, mas isso vale qualquer dia. Pega o telefone, deu aquela acelerada no coração, não sabe para quem pedir oração. Pelo amor de Deus, não vai mandar para benzedor. Você não vai mandar para benzedor, não vai fazer isso. Você é católico. Você vai ligar, 3, 2, 2, 1, 60, 60 e tecle 1. E deixa o seu nome. Você viu, ó. Vai enchendo. Os pedidos são trazidos aqui. Padre, mas eu estou no aperreio. Liga, pede oração. Padre, eu estou passando uma necessidade. Aí você vai dizer, mas como é que eu sei? Na primeira missa, depois da sua ligação, sua intenção está aqui. Isso é sério. É sério. Atendem-nos, ó Pai. Nós volopedimos por teu Filho, no Espírito Santo. Amém. Apresentando a Deus a nossa vida, passaremos agora ao rito das oferendas. Você que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, nos ajude tornando-se um associado. Ligue agora para 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, dígito 1. E nos ajude nessa obra de evangelização e caridade. Cantemos. Amém. 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 E que a cada dia eu queira mais e mais Estar ao Teu lado, Senhor E que a cada dia eu queira mais e mais Estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor Ora, irmãos e irmãs Para que esta nossa família reunida em nome de Cristo Posso oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, por Tuas mãos este sacrifício Para a glória do Seu nome, para nosso bem e de toda a Santa Igreja Nós vos oferecemos, ó Deus, este sacrifício de reconciliação E pedimos pela intercessão da Virgem Mãe de Deus Do bem-aventurado São José Que firmeis nossas famílias na Vossa graça Conservando-a na Vossa paz Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor e nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação Dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso No mistério da encarnação do vosso Filho Nova luz da Vossa glória brilhou para nós E reconhecendo a Jesus como Deus visível aos nossos olhos Aprendemos a amar nele a divindade que não vemos Por Ele os anjos celebram a Vossa grandeza Os santos proclamam Vossa glória Concedem-nos também a nós associarmos aos Seus louvores Cantando a uma só voz Santo, 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 Santo Senhor, Deus Universo O céu e a terra proclamam A Vossa glória Osana nas alturas Osana 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 As alturas Osana Osana Bendito que vem Em nome do Senhor Bendito que vem Em nome do Senhor Osana 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 Nas alturas Osana 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 Nas alturas Osana 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 Na verdade, ó Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade Santificai, pois, estas oferendas Derrama-nos sobre elas o Vosso Espírito Afim de que se tornem para nós o corpo, o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor Nosso Santificai Santificai Nossa oferenda Ó Senhor Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo Tomai Tomai todos E comei Isto é o meu corpo que será entregue por vós Do mesmo modo ao fim da ceia Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente E o deu a seus discípulos, dizendo Tomai todos E bebei Este é o cálice do meu sangue Sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados Faz isto em memória de mim Eis o mistério da fé Anunciamos, Senhor, a vossa morte E proclamamos a vossa ressurreição Vinde, Senhor Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir E nós vos suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Fazer de nós um só corpo E um só Espírito Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco Com o nosso arcebispo José Antônio Peruso José Mário Angonese, Pedro Fedalto e todos os ministros do vosso povo Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição Lembremos dos nossos familiares que já morreram E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos Enfim, nós os pedimos, tendo piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna Com a vírus e Maria Mãe de Deus Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Padroeira Com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram A fim de vos louvarmos e glorificarmos Por Jesus Cristo, vosso Filho Concedem-nos o convívio dos eleitos Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre Amém Amém, 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 amém. Como uma família, que somos em Deus, rezemos a oração em que chamamos nosso Deus de Pai. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai. Dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados. Olha a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo, paz, unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Que a paz de Jesus esteja aqui no santuário, em casa, com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Mais uma vez, canta forte. Jesus, Maria e José, minha família é toda vossa. Minha família vossa é. Diga pra Jesus sacramentado. Jesus, Maria e José, minha família é toda vossa. Minha família vossa é. Eis o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Neste momento, enquanto aqui no santuário recebemos o pão descido do céu, a Sagrada Eucaristia, você que está nos acompanhando pelos meios de comunicação, aproveite para fazer a sua comunhão espiritual. Cantemos. Nossa prece de filhos é prece de quem agradece. Nossa prece de filhos que sentem orgulho dos pais. Que eles trilhem os teus caminhos. Louvem e sejam louvados. Sejam recompensados. Não. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo das nossas famílias. Ilumina, ilumina nossos pais, nossos filhos e filhas. Ilumina, ilumina cada passo da nossa família Minha prece, ó Senhor, é também pelos meus familiares Minha prece, ó Senhor, é porque tem um pouco de nós Que eles achem os seus caminhos Amem e sejam amados Vivam e iluminados Nossa prece, ó Senhor, é também pelos nossos vizinhos Quem vive, trabalha e caminha conosco, Senhor Que eles achem os seus caminhos Amem e sejam amados Sejam, sejam iluminados Estenda tua mão e peça ao Senhor Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias Ilumina, ilumina Nossos pais, nossos filhos e filhas Ilumina, ilumina Cada passo das nossas famílias É impressionante Sagrada Família de Nazaré Restaura Família Presépio Trago aqui Em oração Tantas perturbações Que as famílias Antes de ir embora Passa aí Eu posso crer Ele agirá Da mesma forma Que agiu Nas cotas Presenta Família Deus é presença Que Sua voz se faz Ouvir Em chão As talhas Com as minhas graças E já se pode O milagre Acontecer O que antes Era água Vinho novo Será Só o Senhor Restaura Família Só o amor Põe os corações Perdoa as mágoas Supera as ausências Tira as discórdias E as indiferenças Só o Senhor Restaura a família Só o amor Põe os corações Perdoa as mágoas Supera as ausências Tira as discórdias E as indiferenças Só ele pode restaurar As bênçãos Agora Nós ficamos nessa Mesma cadência Porque a oração É tua Só ele pode restaurar Só ele pode restaurar A família Só ele pode curar As mágoas Só ele pode restaurar Fala com o Senhor Oremos Concedem-nos Concedem-nos Ó Deus Pai Na vossa bondade Que refeitos Com o vosso sacramento Imitemos continuamente A sagrada família E após as dificuldades Desta vida Convivamos com ela No céu O Cristo Nosso Senhor Amém Queiram sentar por favor Eu quero Abençoar os casais Isabel Isael E Rosana Da onde vocês são? Fazenda Rio Grande Abençoar este casal Dezoito anos Que possam Permanecer firmes Na fé Um mimo de nossa paróquia Que Deus abençoe Jurandir E Leonice Quarenta e seis anos Então onde vocês são? Santa Cândida Prazer Tê-los aqui Um exemplo De vida Exemplo De De Superação De graças Abençoar E santificar Por Cristo Senhor Nosso Hoje Opa Então casou No dia Dentro do Não Depois do Natal Tá certo Então foi um festão Porque imagina Natal Logo depois Casamento Valei meu Deus Deus abençoe O filho nasceu dia 25 Como é que é o nome dele? Cláudio Leva meu abraço ao Cláudio Neus e Antônio Não pode vir Não tem problema Só não temos lembrancinha Nem vocês Santo da casa Não faz milagre né? Faltou lembrancinha Mas depois nós vamos Tá bom Quarenta anos gente Coisa boa E são da igreja Isso que é mais importante Deus abençoou-os E eles estão a serviço Da igreja Abençoar e santificar Estas alianças Este casal Por Cristo Senhor Nosso Amém Deus abençoe Amém E esse casal Aqui da onde? De Belo Horizonte 25 anos De Belo Horizonte Como é que é o número Do canal lá? Alguém sabe de cor? Não Tem que ter ali A listinha né? Também não lembro de cor não Abençoai Santificai Derramai graças E bênçãos do céu Para esse casal Budas de prata Amém Uma salva de palmas Aos casais Avisos 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 é que amanhã tem missa às sete e meia Amanhã estou aqui ao meio dia Rezando pelas almas Terça pelos doentes Quarta Nossa Senhora Quinta-feira Véspera de Ano Novo Véspera de Ano Novo Missa às sete e meia Ao meio dia E missa da virada Às vinte E no dia de Ano Novo Ao meio dia E domingo missa normal Eu passo aspergina Enquanto nós vamos cantar Pedindo a Deus Ah Obrigado a todos que mandaram o presente de Natal Os cinco novos Cinco Três Quatro Dois Ou quem se tornou associado Mas eu quero dizer a você Por favor Não desista Se você não conseguiu Tente conseguir Você sabe que é uma dificuldade Manter vinte e quatro horas De programação católica no ar Faz um bem incrível Mas nós não temos o recurso A não ser a sua doação Não é um patrimônio pessoal Acredite no que eu estou dizendo Não é um patrimônio familiar É um patrimônio da igreja É uma fundação É uma associação Cujo beneficiado É a igreja Eu passo aspergindo Qual o canto que está agora Para a aspersão Parabéns 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 Deus é presídio Muito obrigado Muito obrigado Só pode Paz Ouvir Fecham as talhas Com as minhas graças E já se pode O milagre acontecer O que antes era água Vinha um novo serão Vai estrever esse lugar Só o Senhor Vem para a família Canta Só o amor Põe o Senhor Põe os corações Perdoa as mágoas Supera as ausências Tira as discórdias Tira as discórdias Tira as discórdias E as indiferença E as indiferença Perdoa as mágoas Afasta a mentira Afasta a mentira Cura as feridas Você Por que você quer pedir para o Senhor Livra dos vícios Perdoa as mágoas Curas Curas feridas Reúne a família Peça para a tua família Peça Algo que você precisa Algo que você se dê conta 2015 não foi bom Aquilo que eu digo Na contagem regressiva Você vai lembrar de mim O feliz ano novo Não Se a história de feliz ano novo Seja verdadeiro Que seja assim Eu com você Vamos fazer Diferente Que bom seria né Mas acredite Milagres acontecem Perdoa as mágoas Curas feridas Ilumina as almas Restaura os corações O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós A bênção de Deus Todo-Poderoso Esteja com todos Aqui Em casa Pela RCI A rede católica da igreja E peço nos ajude a manter Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém E eu quero terminar essa missa Marcas do que se foi Sabe por que? Que você vai ficar no ouvido Quando você escutar essa música Você vai lembrar Ih Eu tenho que ser melhor Combinado? Este ano Quero paz No meu coração Quem quer paz? Vamos cantar junto Este ano Quero paz No meu coração Eu também quero Vamos dizer pela terceira vez E vamos torcer Para o anjinho passar e falar Amém Na verdade Eu preciso de paz Para poder trabalhar Paz para poder Produzir Você também precisa de paz Para poder viver Gente Casa onde muito briga Ninguém fica Coração azedo Azeda a alma Este ano Este ano Quero paz No meu coração Quem quiser ter um amigo Que me dê a mão O tempo passa E com ele caminhamos todos juntos Sem parar Nossos passos pelo chão Não vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Vamos lá Nossos passos pelo chão Nossos passos pelo chão Vão ficar Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se põe, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se põe, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se põe, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se põe, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se põe, sonhos que vamos ter Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se põe, sonhos que vamos ter Ave Maria cheia de graça Como todo dia nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se põe, sonhos que vamos ter Nasce, novo em cada amanhecer Marcas do que se põe, sonhos que vamos ter Barcas doi Marcas doi Marcas doi Obrigado.